Gasson, uma dose de cachaça Pra todos os amigos do miolo ouvindo rap na praça Quer saber o que passa? Aquela mina gata também faz fumaça Ela pega fogo mais quente que braça A noite foi foda, cai o teto da casa Sem trocar telefones e não atrasa A vida me espera ter um encontro com ela Sua realidade é diferente das telas Roses no centro, luzes apagadas nas favelas O que acontece na rua é segredo que jamais se revela Questão de olhar, são as batalhas São várias escolhas, só pra esperar a chuva molhar Eu, eu vi tudo acontecer Se eu passo no asfalto, sua arma vai dizer quem é você Quem faz essa porra por amor? É só, os vagabundo liricou Quem merece tem seu valor É só, os vagabundo liricou Quem rima pra geral onde for? É só, os vagabundo liricou Dilúvio de rima chegou É só, os vagabundo liricou Ainda bem pra ser feliz é só ter fé em frente Mostrar pra todo mundo é firme e forte a corrente Na rua tô tranquilo, trombando vários manos Tipião aqui e ali na quebrada Passa um pano no rasante a milhão Ninguém rouba minha brisa nenhum Filha da puta, muito menos a polícia Logo menos tô partindo Colar no rolê monstro, essa noite vai ser foda Liga as mina, liga os manos Uma hora da madruga, o pensamento longe Viajo na neblina, sem fumar o blunt Só na vibração, curtindo o momento Um brinde aos parceiros, que diba o sofrimento Garrafas na mesa, então fique à vontade Tamo com dinheiro pra gastar, se é verdade Sem ramelar, vamos curtir a vibe Cês tão no lugar certo, salve vagabundagem Quem faz essa porra por amor? É só, os vagabundo liricou Quem merece tem seu valor É só, os vagabundo liricou Quem rima pra geral onde for É só, os vagabundo liricou Dilúvio de rima chegou É só, os vagabundo liricou É só, os vagabundo liricou